VAGA! MUNDO! Jan, teria alguma chance de você estar no time vermelho? Não, teria alguma chance de você estar no time vermelho? Não. Ah, então tá de boa. Opa, olha, eu tô vendo um lugar aqui pra saltar. Olha, o que que é aquilo ali? E aí cara, me mostra. O que que tá pegando aí? Tem uns caras subindo uns paranaui ali, é? Um cara que pulou na água, Jan, você quer ser seguro pular na água? Eu tô na água, Cris, e eu tô vivo ainda. É seguro. Ó, Vim, a água tá quentinha, Cris. Ah, que água boa. Essa água tá toda suja, Cris. Não tá boa não, tem um ciclo lá no meio dela. Oh, que água suja. Olha lá. Esperar que não morra afogado, viu, Cris. Porque senão tá ferrada a coisa aqui, viu? Meu Deus. Nossa, eu tô embaixo do esgoto. Que que é isso? Cadê? Pô, aqui é escuro, não gostei. Ó, o Siker lá voltou pra água. Não gostei. Você tá fora d'água? Eu tô. Eu tô em cima de um telhado aqui. Pronto. Já é o Siker, né? Todo mundo pula dentro d'água, Cris. Aí não tem como voltar pro telhado, aí você ganha. Onde você vai, cara? Eu tô de olho em você, Siker. Onde você vai? Eu vou. Cheguei num lugar aqui, e aí? O cara mergulhou. O Siker sumiu. Olha. Tô vendo outro Siker. Ai, eu saí do lado do Siker. Meu Deus. Eu fui sair do esgoto e saí do lado do Siker. Meu Deus. Meu Deus, que trago louco é esse, Cris? E aí, o Siker foi embora? Não, o Siker tá ali ainda. Ai, meu Deus. O Siker subindo em cima de um... Mergulha. Mergulha, 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 vai embora. Vai agora. Agora é rota de fuga. Tô vendo alguém aqui embaixo d'água. Vamos ver. Não, não sou eu, Jean. Vai! Sai daqui, Jean. Corre, Cris. Tá atrás de mim o Siker? Eu acho que tá. Será que aí tá, Jean? Não sei. Onde que ele tá? A gente tá atrás de você, Cris. Sério? Sim. E você? Também tô. Olé! Você troleu, Gabudo. Sim, todo mundo entrou lá dentro do negócio e fiquei lá de fora. Vocês passaram na minha frente. Eu ainda perdi um cara. Caraca. Onde você tá, Jean? Você vai pegar o Viva, Gabudo. Onde você tá? Passaram na minha frente, Cris. Ai, meu Deus. Tô muito louco isso. Não, não. Sai daqui, Cris. Não. Ah, eu vou te mostrar onde que eu tava, mas você não pode ficar. Apaga a luz, o Siker tá aí, Cris. Tá atrás de você. Esse é meu. Ah, meu Deus. Olha aqui, Cris, onde que eu tava. Onde? Vocês entrou correndo aqui, ó, desceu e eu fiquei atrás da porta. Aqui, ó. Nossa, mano, eu fui direto. E assim, ó... Todo mundo desceu. Ai, meu Deus do céu, que vagabundo. Ai, meu Deus do céu. Ah, Jean, tô num lugar que parece ser bom agora. É bom? Eu tô num bar, Cris. Se quiser alguma bebida, vem cá, viu? Manda uma cerveja. Opa, aqui não. Eu peguei a máquina registradora na mão, Cris. Manda uma cerveja pra mim aqui. Não tem cerveja, tá tudo alagado. Tem água dentro da cerveja, certo? Não. Tem cara dele pra você sentar aqui também, Cris. Também não quero. Não é possível. Aqui eu tenho que ganhar. Não, 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 não. Onde que é esse lugar aí, Cris? Não, não, não vou te falar, não. Toda vez que eu encontro o Jean, vem confusão. Vem o Jean e mais uns caras vermelhos junto. Olha, uma tremenda confusão. Parece ser trailer de filme. Tava fugindo lá, pronto. Viu o Jean, eu sei que apareceu atrás de mim já. Não, sei que já tava atrás de você. Você tava correndo dele, eu sei. Nem vem, acabou. Acabou. Por que você tava aqui, Mopinote, dentro d'água? A única explicação. Eu tava nadando. Tava tendo uma competição. Com o Seeker. Sim, o Seeker é do lado, eu sou do time azul. Aí o Seeker é do outro time, você não tá entendendo. Era triatlon, já ouviu falar? Biatlon, porque não tem bicicleta aqui, então... Sim. Nada que correr. Biato, você e o Seeker. Eu e o Seeker. Ah, meu caro. Você tá perto, porque você ficou em silêncio. Hã? Eu acho que você achou um lugar da hora aqui, velho. Ah, se a porta abre. Mano, por que você não pode ficar parado? Animal de teta. Tem alguém aí balançando, requebrando? Mano, por que os caras não podem ficar quietinhos? Os caras não sabem, meu irmão. Fica aí, sem ser pego. Fica de boa. Não, tem que ficar balançando, né? Sai daqui, mané. Meu Deus do céu. Requebra, quebra o bumbum. Quebra, quebra, quebra. Sai daqui. Opa. Fica quieto aí. Nossa, eu tô subindo um prédio muito louco aqui. Isso. Alguém foi pego. Fica aí quieto, cara. Alguém pego aqui. E aí? Nossa, tem um prédio aqui que você precisa subir um monte. Opa, alguém fez... Alguém se jogando aí de algum lugar. Porra, então que você tá perto, né, Cris? Oi, eu tô perto de você? Sim. Pode ser um lugar diferente, a gente não tá perto, a gente tá... A gente tá... Eu tô no esgoto. O que, no esgoto? Não, a gente não tá no esgoto. Nós não estamos no esgoto, já. Eu sei que você tá perto. Mano, fica quieto aí, meu irmão. Porra, não se esconde lá dos outros mexendo. Fica quieto aí, urbu. O cara não tá mexendo ainda, Cris. Não, o cara tá coçando o cu. Fica quieto aí, meu irmão. Pô, um tanque aqui. Cris, achou um lugar épico pra esconder. É? Sim. Me fala onde quer que eu vou agora. Nossa. Ah, não dá, velho. É tipo um tanque de combustível, mas você entra dentro dele, não dá pra entrar, sabe? Mano, o meu lugar é o melhor. É aquele que você nasce, você fica ali e ninguém te pega. Como assim? Você ouviu o tout? Eu não, não escutei nada. Tá de novo. Escutei. É, agora é tarde. Acabou. Ganhei. Olha só. Porra, achei esse lugar da hora, velho. Escurão aqui, mó breu, pá. Ok, compartilha os lugares aí. O Pai Nasci já é um lugar bom. Esse lugar, eu já sei, quer dizer. Eu não sei se é bom. Mas eu vi os caras escondendo aqui. E é escuro. O que que tá pegando aí? E tem uma rota de fuga. E o escuro-seeker nasceu aqui do meu lado, quer ver? Ele vai ser pego, eu tô até vendo. Esse é o primeiro sinker. Segundo. Tem mó galera aqui. O que que é isso? Tá tão escuro aqui. Tem uns negócios aqui voando. O que que é isso? Mano, me perdi, gente. Eu tô escuro aqui. Eu não consigo sair. Ah, voltei. Tá no esgoto? Não. O esgoto é escuro. Eu vou ficar aqui. Nossa. Ah, tem uma escada pra subir aqui. Sério, ah. Eu vou fazendo uma parkour pra chegar aqui. Já tem 10 escadas aqui dentro. Tem uma escada. Mano, eu tenho que dar um jeito de ir lá pro fundo. Tem uns caras aqui no fundo que eu tô ligado. O que que é isso, mano? Chapéu de bruxa. Chapéu de bruxa, Cris. Tem uns caras aqui. Ai, meu Deus. Aí, maluco. Irmão, eu tô tudo preto aqui. Não, senão o povo... O povo não vai enxergar nada. Pronto. Onde o Cris tá escondido? Aí, voltei pra cá. Vou ficar aqui no claro. Vamos ver. O que que tem ali embaixo? Não vai passar ninguém. Não vai passar ninguém. O que que manda sou eu? Olha, meu Deus. Da onde que veio esse sinker, velho? Então, Cris. Eu tô vendo vagabundo lá, hein? Vamos ser amiguinho. Ok. Vamos entrar aqui. Com certeza que não vai ter alguém. Na hora que aparecer alguma coisa, eu vou dar um mergulho. Isso sim. Dá um t-bum, Cris. Um t-bum bem timbado. T-bum, 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 bum, bum. Tem até uma música, né? Bate que bate. Mas não se bumba. Tá vendo o sinker da arte? Pronto. Aqui? Eu devo estar salvo, eu acho. Aqui. Você tá salvo então, Cris? Eu acho que eu tô. Onde você tá salvo? Eu tô num lugar molhado, Jean. Jura? O que que não é molhado nesse mapa? Definitivamente o lugar é bem molhado, bem úmido. É úmido ou é molhado? É úmido e molhado. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, não sabia? Eu não sei. Umidade, eu acho que... Hum... É úmido. Essa é uma conclusão muito interessante, doutor Jean. Muito interessante. Conte-me mais sobre essas teorias do lugar molhado, úmido e seco. Não, tem diferença de molhado com úmido, Cris. Molhado significa que tem água. Agora o úmido significa que... O que? Tá úmido. Eu não sei explicar. Então, se a sua mãe chegar pra você e falar... Jean, por favor, pegue lá pra mim um pano úmido. E seu pai fala pra você... Jean, pegue pra mim um pano molhado. Qual é a diferença? Ok, o pano úmido é aquele que você pega nele e não escorre água. Você sente que ele tá molhado... Ok. Mas ele não escorre água. Agora o molhado é aquele que você pega nele e sai pingando na casa inteira. Mas os ambos não pegaram água? Então eles se molharam. Ou não. Talvez pode ter molhado muito pouco. Ah, os dois se molharam, Jean. Aí... É que é tipo o sólido gasoso, sabe? Então se eles dois se molharem, são panos molhados. Pensa assim, molhado é o sólido. O úmido é o gasoso. Não, não tem água sólida. Ah, no seu gelo. Então... Mas você não passar gelo no chão? Você não vai amarrar o gelo no pano do chão e passar lá? Você é mesmo, né? Vai ficar gelado o chão, né? Sim, fica gelado o chão. Pô, no calor... Ok, consegui enrolar Jean. Ganhei. Já pode até a gente procurar. Vou subir aqui, vou submergir. Onde eu tava Jean? Eu sei que você é o balão. Balão? Sim. Balão? Olha, eu nasci num lugar diferente agora. Eu tô em cima de uns prédios aqui muito loucos. Aqui eu sei que não pega. Aqui eu sei que não sobe. Aqui eu sei que não sobe. Sério que eu nasci num lugar onde o cico não sobe? Será? Eu tô te vendo, Cris. Tá onde? Você tá agachado? Eu tô pulando, ó. Aqui eu sei que não sobe, Jean. Vou subir nisso aqui, ó. Cadê? Ah, não sei que você venha... Cadê? Tem uma cordinha aqui. Olha! Eu subi aqui. Bacana esse lugar aí. Eu acho que o cico também não sobe aí não, Jean. Sobe? Eu subi, ué. Você subiu da água? Sim. Eu vim da água, Cris. Cadê tu? Quando eu te vendo mais. Caraca! Você foi tendo aí, moleque. Um alto! Ah, sim. Tá uma cordinha bem fininha. Não custa ver, viu, Cris. Eu vou ler aí onde você tá. Duvido. Como? Por onde? Por onde que você vai vir? Me conta. Ok. Eu não sei. Vou tentar descobrir, ué. Ok. Descobri o lado vermelho da força. Olha pra trás, Jean. Cris, tem como subir aí, viu? Ok. Olha pra trás. Não vou olhar pra trás nada. Olha pra trás. Rápio e to aberto o split. Eu tô escorrendo já. Não tô vendo ninguém aqui. Eu dei pra trás e não vi ninguém, Cris. Aí ele errou o caminho. Ele errou. Olha lá. Ai, meu Deus. Ok. Olha, achei um lugar bom aqui, hein? É só meu filho. Ai, tem uma escada aí do lado. Olha que sacanagem, velho. Eu sei que eu não sabia. Olha lá o secret onde tá, Jean. É aquele secret que tá atrás de você, ó. Não vem empurrar não, meu cabelo. Sai daqui, ó lá. Ok. É, eles vão vir pra cá, você sabe, né, Cris? Então, aí quando a gente vai pra cá, a gente vai pra quem tem o lugar. A gente já pode ir no cruzinho, tá, Jean? Vai lá, gente, vai lá. Tenta fazer um parkour aqui, viu? Não dá, Jean. Eu sei que tá vindo. Ah, meu cabrudo. Eu não consigo. Cadê? Pra onde você foi? Eu me perdi. Tô dentro da água. Tá embaixo de você. Aqui. Vai. Vem pra cá, ó. Não é nada. Cadê? Não é que não, não é que não. Vai, meu Deus do céu. De cá, ó. Cadê? Onde que soa, meu Deus? Ai, meu Deus do céu. Não existe subida. Você já tá louco. Aqui, achei, achei, achei. Aqui, ó. Rápido, Jean. Rápido, Jean. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Sobe aí. Sai daí. Morreu o cara. Joguei o cara lá pra baixo. Ficou parado, meu. Esse vagabundo. Olha lá. Ele tá lá onde ele tava. Eu sei, eu sei. Eu sei disso. Eu sabia. A hora que a gente descer, Cris, a gente volta pra lá. Empurra, empurra, empurra. Tchau. Vai ser legal de ficar quieto. Era esse cara ficar sambando do meu lado. Ah, deixa ele subir então, não. Cadê? Onde que sobe? Isso. Não subiu ninguém. Fica aí, cara. Olha o Seeker. Já corrigiu, já corrigiu. Vem cá, me pega, Seeker. Eu quero lá pegar o Cris. Não, já. Não pode ser assim. Tá malvado. Ali o Seeker não sobe, Cris. Olha o cara subiu. Subiu na... Olha o Seeker pegou o cara, Jean. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, sobe aqui, sobe aqui. Se manda, se manda, moleque. Babou. Fuga, fuga pela água. Meu Deus do céu. Eu quero ver eu dar... Eu quero ver eu dar volta nesse negócio. Cinco, quatro, três, dois, um. Ai, meu Deus, meu Deus. Corre, Cris. Tchau, tchau.